Cajarana, minha mãe, o boi do pé da Cajarana Cada um é bom parceiro E eu estou agradecido ao Messias prometido Por estar nesse roteiro É, por isso cuidado, vaqueiro Não beba muito, se engana Vaqueiro que bebe cana Só pega o boi cozinhado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana E amarrar o boi No pé da Cajarana Eu pego o boi cozinhado Porque cru já peguei muito Já corri em pé de serra E agora faço por tudo Eu com seus pedidos pinheiro Tem pra ver Sérgio Batista Arrependo que arrepentido Só bota mesmo é pegado Eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana E amarro o boi No pé da Cajarana E eu me criei no sertão Passando maior sufoco Arei terra, arranquei torto Eu já catei algodão Também já plantei feijão Todo dia da semana Eu já limpei de tirana Já cortei pau de machado E eu quero o boi amarrado No pé da Cajarana E amarrar o boi No pé da Cajarana